E aí, pessoal, beleza? Hunters Alfa na área! Bora fazer um solo glitch para pegar a bolsa do golpe? Bora lá então, pessoal! Para fazer esse glitch, você vai precisar do caminhão Terrorbyte. Se você não tem ainda e já tem o dinheiro para comprar ele, quando você compra a boate, você consegue comprar o Terrorbyte. O legal do Terrorbyte é que ele é um centro de operações móvel nervoso. Tem várias missões nele aqui. E você consegue ainda fazer o glitch da bolsa. Isso é muito legal, pessoal. Basta você acessar a primeira missão de cliente, que é Assalto em Andamento. Você pode fazer uma sessão apenas por convite, para fazer o glitch bem tranquilamente. Depois que você inicia a missão, você vai colocar seta para a direita para entrar de novo nesse terminal. Em seguida, você vai com a câmera de segurança, colocando seta para a direita, até localizar o Assalto em Andamento. Depois você vai apertar X para passar para a câmera de dentro do banco e vai verificar o bandido, o ladrão que está com a bolsa. Eu aproveito e já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos, as redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembre de colocar em comentários o que você deu lá e que inclui a hashtag HuntressClan, seu ID e a plataforma que você joga. Está aí o Assaltante com a bolsa. Aí nós vamos sair do Terrorbyte. Eu sugiro para você pegar uma MK2, uma opressor, ou um Helicóptero Buzzard. E ir até o banco. Chegando lá, na porta do banco vai ter um bandido com a minigun. Você mata ele primeiro, depois você entra e mata mais dois bandidos. Um deles é o Assaltante que está com a bolsa. Você vai pegar a bolsa, depois você sai do banco, liga para o Lester, tira a polícia, pega sua MK2 ou Helicóptero e aí você vai pegar uma altitude considerável para poder abrir o paraquedas. Isso antes de você entregar a bolsa. Então aqui eu vou pegar uma altitude. Lá embaixo está a bolinha amarela, onde eu tenho que entregar a bolsa. Salto de paraquedas e vou cair o mais próximo possível da bolinha amarela. Não tem importância se você não cair exatamente em cima da bolinha amarela. O importante é que você precisa saltar e abrir o paraquedas. Olha que demais, pessoal. Ainda ganhamos 62 mil dólares, porque essa missão está dando dupla RP e duplo dinheiro e mais de 4 mil RPs. Agora você vai em paraquedas, estilo paraquedas, e vai verificar se você consegue ligar. Normalmente não dá para ligar. Então você sobe novamente na MK2 ou em algum helicóptero. Depois você vai descer e vai estar disponível para você ligar o paraquedas. Você vai precisar ter o paraquedas de Israel. Se você não tem, você vai em qualquer Harmonation e compra a mochila de paraquedas de Israel. Eu vou colocar minha mochila de Israel. Agora nós precisamos colocar no traje que eu estou usando a bolsa. Caso você queira colocar a bolsa em outro traje, coloque esse traje agora, ok? Antes de saltar de novo com paraquedas. Depois nós vamos salvar lá na loja de máscaras que fica aqui próximo na praia. Então primeiro eu vou saltar de paraquedas uma vez de novo, para poder abrir o paraquedas e aparecer a bolsa. Olha que demais, pessoal. Agora nós vamos salvar. Para salvar, nós vamos pegar novamente a MK2 ou um helicóptero. E pega uma boa altitude para você saltar tranquilamente, abrir o paraquedas. Aí nós vamos apertar e segurar R1, L1. E vamos em direção à banca de máscaras lá embaixo, à loja de máscaras. Você precisa cair próximo da banca de máscaras, ou de chapéu, ou de blusa. Daquela lojinha lá embaixo, você precisa cair bem próximo, para você colocar a seta para a direita e entrar em alguma das bancadas. Vou saltar de paraquedas. Vou apertar R1 e L1 e segurar. Assim eu vou conseguir ir reto. Vou movimentar o analógico, segurando R1 e L1. E aí eu vou cair bem próximo da lojinha onde tem as bancas. Da máscara, do chapéu ou de camiseta. Na hora que eu cair lá embaixo, próximo de uma das bancas, eu começo a apertar seta para a direita para entrar. Agora, seta para a direita, seta para a direita, seta para a direita. Entrou. Olha que demais, pessoal. Para salvar, eu vou apertar quadrado e vou salvar o traje em cima de qualquer traje, que eu não queira mais, ou algum slot vazio, caso você tenha algum slot vazio. Você vai salvar. Glitch, fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. E aproveitem também, like no vídeo, pessoal. Depois de salvar, eu vou sair aqui da banca. E a bolsa não vai aparecer nesse primeiro momento. Eu vou precisar colocar o traje que nós salvamos. Então sai da banca. Vai no menu interativo. Estilo. E aí coloca o traje que você salvou com a bolsa. Olha que demais, pessoal. Porém, não está salvo ainda. Por quê? Quando você coloca o traje da bolsa, normalmente, e você troca de sessão, ele vai pegar o traje, não carrega o traje da bolsa, ele vai voltar na nova sessão com o traje anterior. Então, para garantir realmente que vai salvar, eu vou cometer suicídio. E depois que eu cometer suicídio, eu coloco um outro traje. Aí vai carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da minha tela. Aí, perfeito. Já está salvo. Depois, você pode colocar o traje da bolsa e pronto. Pode trocar de sessão, sair do jogo e voltar. Sempre que você coloca um traje com bolsa, quando você sai ou troca de sessão, você vai cair na nova sessão com o traje anterior. Ok, pessoal? No meu caso aqui, coloquei esse traje para carregar a bolinha laranja no canto inferior direito da tela. Apenas para garantir que a bolsa salvou. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.